Eu sempre fico muito preocupado quando eu sou convidado para falar de carreira, porque não sou especialista em recursos humanos, embora como diretor-geral da Poit Energia, que é uma empresa que a gente trabalha com infraestrutura temporária. Então, basicamente, a gente compra geradores de energia diesel, empacota um monte de serviços, cabos, pessoas, operação, manutenção, e loca esses geradores para os nossos clientes. Então, como diretor-geral da Poit, uma das minhas principais responsabilidades é cuidar das pessoas. A gente tem ela responsável pelo RH, mas um pedaço muito grande do meu tempo está dedicado à resolução de conflitos, recrutamento e seleção, gestão de equipes. Então, um pedaço muito grande do meu dia a dia está relacionado à gestão de pessoas. Então, o que eu sei de carreira é muito empírico, muito da minha vivência. Eu sou paranaense, na cidade de Maringá, lá no Paraná, e meu pai é formado em administração pela GV. Então, a gente sempre conversava sobre a GV, sobre administração, e eu nunca nem pensei numa outra opção de formação acadêmica que não fosse administração de empresas e que não fosse fazer na GV. Eu estudei até o colegial lá em Maringá, fiz o equivalente ao arquidiocesano, que é o colégio marista lá em Maringá. Eu tentei sete vezes entrar na GV, mas você inclui os treineiros, quando você faz como treineiro, mas nessas sete vezes, nas seis primeiras vezes, não deu certo. Aí meu pai falou, olha, o único jeito de você entrar no vestibular é você mudar, fazer cursinho em São Paulo. E eu lavei a alma, porque no vestibular eu entrei em segundo lugar. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu peguei um novo currículo em que os dois primeiros anos da GV eram integrais. Então eu explorei demais a GV, e uma das coisas que eu queria fazer era ter uma experiência internacional. E em 97, a gente tinha um grupo de quatro alunos da GV que foi para o Texas e ficou em primeiro lugar numa competição internacional lá no Texas. E eu falei, está aí o meu passaporte para os Estados Unidos. Aí eu juntei mais outros três amigos, nós montamos uma equipe, participamos da competição de casos internamente lá da GV, ganhamos e fomos para a mesma competição lá no Texas. Só que aí a gente não ganhou nada, só ganhamos experiência. Só que ganhamos muita experiência. Ganhamos tanta experiência que dois anos depois a gente aplicou de novo para uma competição de casos interna, que essa levaria a Seattle, em Washington, lá nos Estados Unidos também. Nossa equipe, a mesma equipe que participou da minha vez, ganhou aqui no Brasil. Então foi maravilhoso, porque foi uma experiência que me deu a chance de ir de novo para os Estados Unidos e novamente para os Estados Unidos. E a gente ficou, aquilo ali ficou gravado no meu resumê. Bom, mas aí até eu já estava trabalhando no, eu estava ali num banco, um chamado American Express Bank, que era o banco de investimento do grupo American Express Cards. E aí a Fundação Estudar, ela organizou na GV, ela organizou uma palestra também sobre carreiras e a Marília Roca, que foi dar essa palestra, na época ela estava no Walmart. E eu fui atrás dela, falei, Marília, você não me conhece, mas eu te conheci numa palestra da Fundação Estudar e queria trabalhar com varejo. A gente fez algumas entrevistas e aí ela recebeu o application, recebeu a resposta do MBA de Colúmbia. Falei, olha, acabei de receber aqui a notícia de que eu fui aceito em Colúmbia, no MBA de Colúmbia, lá em Nova York, e não vai fazer muito sentido eu te trazer aqui para o Walmart, que você vai ficar um perdido aqui. Então assim, toca a sua vida, eu toco a minha e acho que um dia a gente vai se falar. Aí até que teve um ano que eu mandei um e-mail de Feliz Natal para a Marília, literalmente assim, eu mandava um e-mail de Páscoa, um e-mail de Feliz Natal e de Feliz Ano Novo. E no e-mail de Feliz Natal de 99, ela respondeu, falou, olha, uma coisa, você está terminando o MBA aqui, o que você está fazendo? Falou, agora eu estou no banco. Aí ela voltou, me explicou que o projeto que ela estava montando era o projeto da Endeavor, que era montar a Endeavor no Brasil e ela queria um parceiro para começar esse negócio. Daí eu comecei na Endeavor, então foram quatro anos maravilhosos na Endeavor, em que a Endeavor me deu a grande oportunidade de criar grandes relacionamentos, né, com pessoas excelentes. Aí eu continuei trilhando o caminho na Endeavor, até que chegou uma hora e falei, olha, acho que eu vou fazer o MBA agora. Aí eu fui fazer o MBA, só que como a Endeavor tem um relacionamento muito forte com a MIT, eu tinha na cabeça que eu queria ir para a MIT. Então, quando eu recebia, eu fiz a entrevista para a MIT, e estava tão, assim, conectado à coisa, que no mesmo dia o Rob Garcia, que é o diretor de admissions, ele me ligou, falou, você está dentro. Então, quando eu terminei o MBA, eu tinha cinco ofertas, eu tinha da McKinsey, da E.T. Kearney, do Unibanco, da Texas e da Bung. Aí a Bung falou, olha, eu venho para cá, você fica um ano aqui em Nova York, e depois você vai trabalhar em Genebra, na Suíça. Só que eu sempre fui muito inquieto, né, muito inquieto, e eu achei que se eu não fizesse nenhuma grande besteira, eu ia me aposentar lá na Bung. Mas eu achei que para mim era muito cedo para eu me acomodar. E aí eu acionei minha rede de contatos, reacionei minha rede de contatos, e a Texas me ofereceu uma oportunidade de voltar para o Brasil. Aí eu trabalhei um ano na Texas, até que o Wilson Poit, que também é empreendedor em Devo, hoje eu sou na Poit Energia, me ligou um dia e falou, olha, desde 2008 o GP Investimentos, através da BRZ, é sócio aqui da Poit, e eles estão me enchendo o saco para eu subir para uma posição de conselho de administração, presidente do conselho de administração, e para ter alguém aqui que toque o dia a dia. Você conhece alguém? Aí eu falei, conheço eu. E aí eu, então desde abril do ano passado, março de abril de 2010, eu estou como diretor-geral da Poit Energia, que é essa empresa que eu falei, que tem mais ou menos uns 500, 600 funcionários, tem presença em 16 estados no Brasil, mais Argentina, Peru e Chile, as decisões que eu tomo vão ter um reflexo na vida de 500 famílias. Então você vê que hoje eu tenho consciência de que o sapato que eu uso é muito maior do que o número que eu calço. Então defina quais são os seus valores e viva pelos seus valores.